E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem rápido e simples Que é para eu estar trazendo para vocês um mapa de servidor que eu fiz galera Eu criei um mapa de servidor aí, para você que estiver interessado em criar seu servidor e quiser um mapa Para começar eu criei um galera, ficou bem legal É um mapa simples, naquele estilo anti-survivor, onde o foco do servidor não é sobrevivência e enemy games É mais uma coisa PVP Minas, assim mais simples e tal Aí eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos um mapa Temos aqui um parkour, ele tem sistema de headstone e tal Nesse lugar esse baú você pode botar uma plaquinha dando diamante de graça ou algo do tipo Temos aqui nossa mob arena né, você pode botar aqui para spawnar mob depois de um determinado tempo Para a galera poder vir aqui matar mob, ganhar XP, algo do tipo Temos a nossa arena PVP aqui, ficou bem legal galera Tem um estilo meio de ruína e tal, fica bem legal também Temos aqui a área de mineração né, você pode botar tipo assim Aqui seja a mina sem PVP e aqui a mina com PVP, porque devido ser ferro Aí tem essa pontezinha aqui, se o cara, opa errei, se o cara quiser ir para o outro lado e tal Temos ali a farm para você fazer spawn dos seus animais né, tipo porco, ovelha né Depois de um determinado tempo, temos aqui um lobe dele né, o spawn do server Temos aqui a arena de encantamento, de craft, de stones né, para guardar os itens Temos aqui as bigorna, você pode botar um plugin lá para cobrar pelo preço de caro reparamento em bigorna E aqui na área de lojas e teletransportes, temos aqui a loja né, eu botei já alguns itens principais Que devem vender no seu servidor, só você botar a plaquinha aqui debaixo Temos aqui, se você quiser botar pet no seu servidor, tem, se você for colocar o pet, tem aqui já a lojinha para vender os pet e tal E aqui a sala de teletransportes galera, de portais, então essa lana roxa aqui é só para, só para demonstrar mais ou menos e tal E é isso galera, aqui para ser o negócio de portal e tal, e é isso galera, eu vou ter uma visão aqui de cima do nosso servidor Ficou bem legal galera, o link para download dele vai estar aí, do post que eu fiz dele lá no nosso blog galera E lembrando que ele é um mundo meio super pano, depois desse lugar onde estou clicando aqui um pouquinho para frente Já tem lugar survival e tal galera, e é isso, você pode editar e tal, foi criado por mim, então por isso que se for dar crédito E se for dar né, se for dar crédito, me dar algum créditozinho aí, um real de moral É, se eu colocar aí NerdCraft, foi criado por mim galera, criei sozinho mesmo né, foi leve a longe E é isso galera, falou, valeu e até a próxima